Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos aprender a como fazer uma mini faca de sobrevivência, para você estar utilizando em situações as mais diversas possíveis. Para fazer a sua mini faca, você vai precisar dos seguintes materiais. Um estilete, pode estar quebrado também, não tem problema nenhum, a gente vai precisar apenas de uma parte do estilete. A lâmina, eu vou utilizar aqui uma lâmina de aço carbono, de bisturi, número 21, tá? Basicamente esses são os materiais. Ferramentas eu vou precisar de alicates e uma caneta marca texto. Bem, inicialmente nós vamos retirar a lâmina. Muito cuidado, tá? Muita fiada. E vamos retirar essa parte de trás, para que possa encaixar nessa peça do estilete. Então nós vamos prender no alicate aqui, dessa forma. E vamos, com o auxílio do outro alicate, nós vamos quebrar dessa forma aqui, ok? Então a lâmina está pronta para ser inserida. Nós vamos retirar aqui a parte de trás. E nós vamos encaixar a lâmina nessa parte de baixo aqui, ok? Dessa forma aqui. A lâmina vai ficar encaixada dessa forma, ok? Após isso, nós vamos utilizar aqui um pouco da cola instantânea. Para garantir que essa lâmina não se solte durante o uso. Então apenas aqui uma gotinha, de cada lado, ok? Vamos esperar que seque, para a gente fazer a marcação da medida onde nós vamos fazer o corte. Para que essa lâmina fique embutida, tá? Vamos esperar aqui que a cola seque. Muito bem, para acelerar o processo aqui de secagem, utilizamos um pouco do bicarbonato de sódio. A nossa super cola, ok? Pronto. Observe que a lâmina está alinhada e o sistema de travamento, aqui embaixo, ele está livre. Ok? Então muito cuidado nessa hora. Então você vai inserir a lâmina no corpo do estilete. Vamos fechar aqui, dessa forma. E vamos fazer uma marcação do ponto exato onde a lâmina encerra. Vamos cortar aqui na transversal, ok? Pronto. Nós vamos fazer este corte. Vamos retirar aqui a lâmina. Para adiantar o processo, já temos aqui um cortado, ok? Então nós vamos estar inserindo a lâmina. Dessa forma aqui. E em seguida, a outra peça. Aproveitamos aqui, fizemos uma perfuração. E colocamos aqui um suporte para prender. Fica fácil o transporte. Pronto. Praticamente encerrada a nossa mini faca. Já está pronta. Para utilizar, você vai empurrar a lâmina. Tem um sistema de travamento aqui. A lâmina está fixa. Tá? Pronto para ser utilizado. Ok? Após o uso, destravou. Recolhe. Então você tem aí a sua mini faca de sobrevivência. Você pode estar utilizando aí no camping, pescaria, enfim, carregando aí no chaveiro. Para estar utilizando em diversas situações. Ok? Vamos fazer alguns testes agora. Muito bem. Vamos fazer alguns testes aqui com a nossa mini faca. Observe que a lâmina é muito afiada. Facilitando aí o corte. Ok? Vamos testar aqui com o barbante. Observe também que corta facilmente o barbante. Ok? Então tá aí. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa o seu like. Nos vemos em breve. Valeu galera. Show! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho